A conferência é um assunto político que preocupa mais com os assuntos correntes. A conferência é um discurso sobre a questão do vírus Corona, a prevenção da fronteira terrestre e a resolução sobre a taxa de timor. E a resolução do mandato da liderança que contribui para a solução do impasse político. A questão política é o presidente do decídio e saída. A proposta foi apresentada na lei do presidente, terreno do presidente na decisão. Ser presidente na decisão, sim, então pronto. O presidente Lino, o PLP, a oposição, ser cara presidente? Não tem oposição aqui na zona, portanto, essa é a oposição aqui na zona. E se sai oposição muito com o PLP, não é inquieta, a lei é governaria que aguenta. Não é uma coisa que vai ter. Pois é, a presença do primeiro ministro da Rúlia é sinal de uma hora. Bom, a mim convida quase o Partido Roto-Roto, se ela é mais, né? O primeiro-ministro, a convida nessa primeiro-ministro, para a maior da coalinha de Boa Truma, para a situação política atual, né? Tamba, a nessa roteta, a conferência ainda, né? Para tudo isso, de questões de Estado, quase. Funções de Estado. Primeiro, primeiro, primeiro arranjo, matequedas. Mate durante o país também, o presidente não deu sinal de cumprir o requisito. Segundo arranjo, você vai para a rua, é o caso de base ilegal. Quando o Jair está na razão do AIMP, mas agora é o AIMP, Não é ilegal, a base de ilegal significa que é viciado, significa que a coligação é ilegal. E há contatos de uma secretária gerada? Bom, há agora, há um número de telefone, nós temos a Lachatene, e nós não temos a Lachatene, portanto, há contato. Obrigado.